O Fórum de São Paulo é um encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Entre os fundadores estão a PT, do Brasil, e a ASFAC, o grupo terrorista colombiano. Este ano, o fórum aconteceu em Montevideo, no Uruguai, no edifício do Mercosul, à beira do Rua da Prata. Os participantes são representantes da velha esquerda da região. Entre os rostos conhecidos dos brasileiros, estavam os petistas Marco Arreiro Garcia, José Eduardo Cardoso, Raul Ponte, Walter Pornar e Nymar Miranda. O figurino geral é um atestado da monotonia do evento. Jaquetas de couro, paletó e, às vezes, gravata. Nada de militantes com camiseta do Che Guevara ou Bênis, como usem encontros escredistas. Nos discursos, todos dizem as mesmas coisas. Eles odeiam os Estados Unidos... Eles não são uma ditadura cubana. Não são uma ditadura cubana. A sua liberdade é a culpa dos raios. Nessa hora, não é uma liberdade de raios. E acham que o neoliberalismo culpado o que acontece de ruim na região. O coração é um limão. Nem saqueu, ele pertence. O pirão do imperialismo morreria de novo, o pirão do papaião. Combatei o grande grande, combatei a construção social, combatei a construção social, combatei a transformação. E no tempo que a nossa sociedade não ajuda, e mais fraterna, e de todos os raios, e negros, e estrangeiros, e todos os raios humanos. Eles também odeiam a imprensa burguesa. Há uma praça do conservador francês que diz... Lá de ver que teve um dia, lá de ver que ela nos mata. E esta é a situação de ladriente, e de seus pasquinhos, alguns dos povos, incluso, estarão aqui, assistindo a essa reunião. Porque aqui é uma liberdade democrática de aberto a todos. E esta é a situação de ladriente, e de seus pasquinhos, alguns dos povos, incluso, estarão aqui, assistindo a essa reunião. E se dizem contra o uso da violência, ficam tentando justificar a existência das FARC. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Mas o que deixa os velhos comunistas abandonados mesmo, é o velho grito revolucionário cubano. Salve Jesus, não temos o trabalho de nada, não estamos? Todos os povos irmos, jamais será bênçãos. Todos os povos irmos, jamais serão bênçãos. Que viva o povo de São Paulo. Viva a revolução. Viva a letra. Viva a Letra. Obrigado por assistir.